Quase bem, 26 de agosto, Santa Teresa de Jesus Rony Ibuas viveu no século 19. Nasceu em 1843 na Espanha. De família profundamente cristã, estudou para ser professora, mas sentiu o chamado a vida religiosa. Chegou a entrar no Mosteiro das Clarissas e depois tornou-se Camilita Tessiária, mas nunca chegou a professar os votos. Se juntou a um grupo de sacerdotes liderados pelo padre Saturnino López, hoje beato, e se dedicaram ao cuidado de idosos abandonados. Vestiu o hábito e foi nomeada superior a do grupo. Fundaram em 1873 a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados, cuja espiritualidade é acolher os idosos mais pobres. Nas palavras de irmã Teresa, cuidar dos corpos para salvar as almas. Faleceu no dia 26 de agosto de 1897. Foi canonizada pelo Papa Paulo VI. Diga bisher, seu nome na defesação. Até a próxima! Amém.